Fala aí pessoal, beleza? Vídeo novo se iniciando, como é que vocês estão? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o smartwatch feminino, pelo menos ao que tudo indica, é um smartwatch feminino ou melhor, mais voltado para o público feminino, com GPS integrado, com conexão com Strava além dele monitorar o seu trajeto de corrida, caminhada, ciclismo e etc ele também tem mapas offline, tem rotas offline pra você poder fazer o retorno pelo mesmo trajeto que você fez aí na sua caminhada ou qualquer outro tipo de exercício ou não se você está passeando em uma cidade que você não conhece, por exemplo e você não sabe retornar, você pode estar utilizando esse smartwatch quando você terminar a sua caminhada ou o seu passeio você ativa a função retroceder e ele vai te mostrar o mapa pra você voltar pelo mesmo caminho que você fez cara, isso tudo por menos de 200 reais já com os impostos, tá pessoal? lembrando que hoje, enquanto estou gravando esse vídeo, é dia 1º de outubro então está rolando a Choice Day, que vai até o dia 7 aproveitem esses dias, tá pessoal? do dia 1º ao dia 7, vocês tem já descontos em alguns produtos e também tem alguns cupons de descontos que vocês podem estar utilizando assim como vocês tem descontos nesse produto que eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? e o produto de hoje é uma referência ao Omni smartwatch Omni com GPS integrado e conexão com Strava que é vendido na tenda Outlet por 399 reais calma aí, esse não é o valor que vocês vão pagar no AliExpress que eu já vou mostrar pra vocês, tá pessoal? então eu vou mostrar pra vocês o que esse smartwatch tem a oferecer, sobre o tamanho dele é um smartwatch leve, tem várias outras funções também fora essa questão do GPS e é um smartwatch que eu falei no começo que ele é voltado mais para as mulheres porque pelo menos aqui no site, olha só smartwatch Omni AMOLED, né? tem tela AMOLED, aqui já tem uma moça ali na propaganda aí aqui tem mais uma moça aqui na propaganda galera, ele é um smartwatch voltado para as mulheres porque ele é um smartwatch pequeno, tá bom? tem uma certa semelhança com o Apple Watch e eu vou comentar também sobre isso quando a gente chegar aqui nas características do tamanho, beleza? olha só, design de aparência elegante, leve e mais fino tela AMOLED, GPS integrado, espessura 13mm então, ele é um relógio fino, tá bom? além dele ser pequeno, é um smartwatch fino vidro curvo, ele tem uma tela curvada 2.5D é uma tela que ela tem uma curva nas extremidades então, fica muito mais difícil dele quebrar se ele bater ou se cair, etc é uma tela mais resistente, tá bom? aqui já mostra também a sincronização com o Strava trajeto de movimento GPS você pode estar fazendo a atualização do GPS inclusive, sempre faça uma atualização antes de utilizar, tá pessoal? sempre quando você inicia o smartwatch e conecta ele no aplicativo geralmente, ele já pede essa atualização e dessa forma, você consegue encontrar o posicionamento do GPS muito mais fácil, tá bom? tem pessoas que ficam se batendo e não encontram o GPS o GPS, né? fala que o smartwatch é ruim mas é porque não fazem essa atualização é necessário e depois disso, ele vai mostrar o mapa na tela depois que você terminar a sua atividade, beleza? com um único clique a função de retrocesso do smartwatch Omni é ativada instantaneamente então, quando você terminar de fazer a sua atividade você dá um clique, retrocesso e ele vai mostrar o mapa para você retornar pelo mesmo trajeto que você fez utilizando a tecnologia de posicionamento do GPS ele guia você de volta ao ponto de partida pelo mesmo caminho percorrido o que eu acabei de falar, né, pessoal? tem uma tela de 1.78 polegadas uma tela AMOLED aqui mostra, ó, o que eu falei para vocês vidro curvo de 2.5D tá bom? então, tem essa curvatura aqui na tela ele tem 3 estilos de menu para você selecionar e aqui mais uma moça ali, né fazendo a propaganda do relógio por isso que eu falo que eles estão tendenciando o relógio para ser um relógio feminino só que, mano tem aqui, ó, na cor preta se você é um cara do pulso mais fino se é um cara que não é tão grande assim não vai ficar estranho para você, tá bom? eu, para mim, já ficaria um pouco estranho ó, o meu relógio, ele tem 49mm apesar de eu não ter o pulso tão grande assim cara, né, tão grosso eu sou um cara de mais de 100kg tenho quase 1,90m de altura então, para mim, pode ficar um pouco estranho olha só, ele tem frequência cardíaca pressão arterial monitoramento do sono oximetro ciclo menstrual função respirar temporizador ligação via bluetooth então ele faz e recebe ligações também tem várias watch faces no aplicativo para você selecionar algumas já vem também no sistema do relógio exercício de respiração também tem o controlador de músicas ou vídeo ele possui uma bateria de 350mAh que dura até 30 dias isso aqui, pessoal, é em stand-by, tá bom? olha só no uso normal o uso típico ele vai durar entre 7 a 10 dias o que já é muito bom também, beleza? e especificações tamanho da tela 1.78 AMOLED resolução 368x448 pixels tamanho do relógio 46x37.3x13 ou seja, ele tem 46 de comprimento 37.3 de largura e 3mm de espessura cara, só para vocês terem uma ideia a menor versão do Apple Watch tem 38mm então ele tem um tamanho uma largura menor do que o Apple Watch na sua menor versão tá bom? então é um relógio que realmente é pequeno aqui fala novamente sobre a bateria o tempo de espera carregamento magnético nível impermeável IP68 seria a certificação contra água tá, pessoal? ele tem uma resistência IP68 que teoricamente até 1,5m de profundidade por até 1h e um Bluetooth 5.3 aqui mostra o que acompanha na embalagem o smartwatch cabo de carregamento magnético e manual de instruções compatível com iOS e Android GPS integrado sincronização com Strava notificação vibratória por KM percorrido isso aqui é legal também, pessoal então cada KM que você percorrer na sua caminhada ou corrida ele vai ter uma notificação vibratória acredito que você pode configurar isso para ele fazer essa vibração ou não chamadas Bluetooth modo Always On Display já que ele tem uma tela AMOLED então também tem o Always On Display a prova d'água bateria de longa duração visualização de mensagens WhatsApp SMS e-mail e redes sociais controle de música móvel e câmera móvel então você também pode tirar fotos remotamente do seu celular utilizando o relógio contagem de passos quilometragem consumo de calorias tem 100 modos esportivos medição de frequência cardíaca oxigênio sangue pressão arterial monitoramento do sono lembrete de beber água lembrete sedentário ciclo menstrual previsão do tempo localizador do telefone celular temporizador cronômetro e eu acredito que ele tenha mais funções dentro das configurações tá pessoal sempre tem né cara então é o seguinte pessoal esse smartwatch que você vai pagar R$393 aqui na tenda outlet com envio também direto da China porque essa seria a única vantagem da tenda outlet ou desses sites que vendem produtos da China aqui no Brasil a única vantagem seria se ele estivesse em estoque aqui no Brasil só que olha só política de frete vamos olhar aqui no final tributação alfandegara produtos enviados do exterior estão sujeitos a tributação alfandegara na hora do recebimento o valor das tarifas são de 60% do valor de compra e são de responsabilidade da empresa ou seja pelo que eles estão falando aqui eles tem que pagar a taxa alfandegara caso seja taxado tá bom e vamos lá pessoal agora sim mostrar esse smartwatch aqui no AliExpress que está custando hoje durante essas promoções R$151 e mais 67 de impostos com os impostos pessoal aqui ele vai estar custando mais ou menos R$218 R$219 tem alguns centavos ali também só que com o cupom de desconto que eu vou deixar aqui na descrição junto com o link de compra desse smartwatch ele vai sair por R$203 mais ou menos R$200 pessoal R$200 em um smartwatch com GPS integrado e tudo isso que eu mostrei para vocês porque é exatamente o mesmo smartwatch com as mesmas especificações também tem o GPS integrado também tem a rota para você retornar pelo trajeto que você fez olha só tela AMOLED de 1.78 polegadas resolução 368x448 é a mesma resolução Bluetooth 3.0 também bateria de 350 mAh carregamento magnético certificação IP68 posicionamento de GPS chamada Bluetooth frequência cardíaca tudo que tem no Omni na verdade esse aqui é o modelo original no qual eles inventam outros nomes aqui no Brasil a Tendo Outlet a Carbon também faz isso pega os modelos da China e inventam outros nomes para vender aqui no Brasil bem mais caro e pelo jeito funciona muito bem né pessoal acredito que eles devam vender bastante porque nem todas as pessoas tem acesso aqui ao meu canal canal pequeno ainda então muitas pessoas não tem ciência disso né cara aqui pessoal vai mostrar as mesmas características tudo que mostra só que aqui está em inglês pessoal eu já traduzi isso aqui e é exatamente a mesma coisa só para vocês comparar as watch faces do Omni da Tenda Outlet e as watch faces desse smartwatch que é o mesmo relógio só que no AliExpress aqui o mapa também é a mesma coisa olha só como mostra aqui o mapa aqui também na parte de atualização o mesmo tamanho pessoal também tem essa curvatura 2 5D 3 estilos de menu mais de 100 modos esportivos vários watch faces exatamente o mesmo produto só que você vai pagar aqui por volta de R$200 e na Tenda Outlet você vai pagar R$393 outra vantagem que talvez poderia existir na Tenda Outlet questão de garantia no AliExpress pessoal você tem 15 dias a partir do recebimento para você estar entrando com pedido de reembolso tá bom e aqui na Tenda Outlet que eu achei que eles teriam um tempo maior de garantia porque seria uma vantagem olha só política de defeitos se o produto adquirido apresentar defeito será feito o reparo ou a substituição por outro igual ao descrito em sua nota fiscal conforme condições a seguir até 7 dias da data de entrega do produto deve-se entrar em contato com o nosso canal de atendimento ao cliente através do e-mail de contato com o assunto produto com defeito de fábrica então é o seguinte pessoal um smartwatch muito legal principalmente para você que tem o pulso fino tá bom se você é homem tem o pulso fino ou gosta de smartwatch menores então uma excelente opção tem aqui na cor preto um smartwatch legal só que para as mulheres eu acho que cabe mais né cara ele é um smartwatch que é mais voltado para as mulheres por ser um smartwatch pequeno então se é o seu caso né você mulher que tem o pulso muito fino ou se você camarada quer comprar um relógio aí para sua namorada ou esposa num tamanho menor então esse aqui é uma excelente opção só que comprando no aliexpress bem mais barato né cara quase 200 reais mais barato no aliexpress beleza o link de compra desse relógio tá na descrição e também de todos os modelos que são vendidos na tenda outlet como o evo x new h nave todos os modelos da tenda outlet eu tenho também os links aqui na descrição disponíveis só que no aliexpress para você pagar muito mais barato beleza então é isso galera se você assistiu até aqui muito obrigado curte o vídeo se inscreve no canal caso você não seja inscrito e deixa aqui nos comentários qualquer dúvida ou sugestões de outros vídeos aí tudo é muito bem vindo beleza o vídeo de hoje foi esse valeu falou e até o próximo vídeo tchau